A construção nova vai ter que existir e em muita escala por causa do problema que temos no país ligado à habitação ou à falta de habitação. E, portanto, o Conselho de Mafra não é exceção. Tem alguma construção nova e vai ter muito mais no futuro porque essa é a forma de resolver toda esta situação, nomeadamente das famílias portuguesas que saem de Lisboa poderem comprar um imóvel numa zona próxima e novo e a um preço mais acessível. Em Mafra estão a construir-se mais apartamentos do que moradias.